Como é que foi a reunião em relação aos planos de saúde? O que foi decidido? O que mudou? Olha, o que foi decidido, numa primeira reunião, o objetivo era que nós pudéssemos ouvir a ANS, as agências que representam, os setores que representam as empresas de plano de saúde, as próprias empresas de plano de saúde, e por parte delas, no caso duas, a Mil e a Unimed, fizeram uma ação de suspender o cancelamento unilateral das vidas de contratos coletivos e as situações que foram geradas, para que nós possamos sentar à mesa e estabelecermos os critérios para, ouvindo o setor e ouvindo também o outro lado, ouvindo o Conselho Federal de Medicina, de todas as situações, a gente possa chegar num texto equilibrado, que possa resolver ou dirimir esses problemas que afetam a todos. Então, foi a primeira conversa, e para essa primeira conversa, a suspensão do cancelamento já nos foi bastante proveitoso. E quais são os próximos passos? Bom, os setores e as empresas ficaram de entregar as suas demandas, um raio-x mais apropriado da situação, o que é que está levando a isso? Há de se ressaltar que no Brasil, as três maiores empresas do mundo de seguro de vida saíram do país, cancelaram as suas atividades. Por outro lado, a gente não pode deixar de estar ao lado das pessoas que necessitam, guardados sempre os critérios dos contratos que são estabelecidos. Então, nós vamos, o relator de um projeto importante, que é o deputado Duarte Júnior, ele estava na reunião ouvindo, como o deputado Mário Arinja e todos os representantes dos setores, o representante da ANS, para que dessa reunião a gente saísse com essa decisão e partíssemos para outras conversas, ouvindo também as outras partes e, a partir daí, construirmos um relatório de um projeto que está posto às alternativas para equilíbrio de novos marcos e situações que precisam ser discutidas com muita transparência. Nós estamos falando e discutindo esse assunto com muita tranquilidade e com muita transparência, fazendo uma atitude corajosa, porque as versões levam a que seria uma medida impopular, para tentar corrigir o que a gente chama de, não de cobrança de imposto, mas de regulamentação de setores que estão sofrendo, por muitas vezes, práticas desleais, de comércios e de situações que influenciam no todo. Nós não queremos absolutamente prejudicar ninguém. Agora, quando a gente fala ninguém, é também prezar pelo emprego de todo mundo. Tem determinados setores, regiões, que estão desempregando, porque não aguentam uma concorrência que, aparentemente, não é saudável. Se isso for entrando na consciência e na tranquilidade das bancadas, para que a gente possa fazer, hoje, após a sessão do Congresso, uma discussão serena, é o ideal. O relator teve na reunião com os líderes, eu estive com o presidente Lula tratando desse assunto hoje. O presidente Lula deve estar, nesse momento, conversando com os seus ministros da Economia, o pessoal da Fazenda, da Casa Civil, para ter um posicionamento, para ver se a gente pode chegar num meio termo de gradação, como foi feito o fez-auto para a indústria automobilística, tanto de alíquota quanto de prazo. para que esse setor que está sendo penalizado, da indústria, comércio, do Brasil, possa ter o mínimo de condições de competir e de manter os seus empregos. A gente fazer uma narrativa menor, nesse momento, não ajuda. Então, é um tema que nos preocupa, é um tema que preocupa diversos setores. Os setores, as centrais sindicais estão a favor, as confederações nacionais da indústria, do comércio, da agricultura e de todos os outros setores também estão a favor. Os setores estão mobilizados. Os parlamentares hoje, eles têm uma ideia do que reflete uma coisa e uma reflete outra. E, no ponto de vista do Congresso, que tem a função de legislar quando esses problemas aparecem, todos os excessos devem ser minimizados, sem fazer juízo de valor. A concorrência no mundo, ela é perfeita, que ela existe, mas quando ela precisa e necessita de regulação, os países têm que estar atentos a isso. O relator tem dado alternativas. Nós temos que votar o projeto hoje do Mover. A medida provisória caduca dia 1º. Então, já há um esforço grande para que nós votemos hoje o Senado, possa apreciar amanhã. E, assim, se retirar do texto, nós temos aí, não sei se os senhores observaram, duas emendas, uma do PL, outra do Novo, que buscam a isenção para toda a indústria nacional até R$ 250,00. O tamanho disso é incalculável. Então, eu não sei se também se controla um assunto desse no plenário. Então, nós estamos com todo o cuidado na discussão dessa matéria para que ela não descambe para as narrativas em detrimento da racionalidade, do equilíbrio, da regulamentação e, principalmente, da manutenção dos empregos desses setores que estão sofrendo no mundo de hoje, já de algum tempo. Nós não vamos entrar nas circunstâncias eleitorais, políticas, polarizações. A gente está levando com muita calma a discussão, com paciência, tentando demonstrar alternativas para que, se for da vontade da maioria do plenário, e isso só vai competir aos deputados e partidos, a matéria seja aprovada ou não, rejeitada, destacada, e vai depender dos entendimentos. Mas eu tenho notado boa parte e boa vontade de todos os partidos para contribuir para esse debate. Qual é o meio termo? Não, o meio termo é sempre a distância entre dois extremos.